Chegue mais perto, amado filho, amada filha, e falemos sobre o seu destino. Você sente a importância deste momento? Preste atenção agora, pois estou revelando mistérios sobre o seu propósito, inclusive no que diz respeito ao coração, ao amor. Você tem indagado quando certas promessas florescerão. Vejo sua exaustão quando as orações parecem ecoar vazias, em vez de despertar sonhos acalentados. Você percebe a demora, enquanto eu simplesmente me preparo e posiciono para o tempo certo. Confie na minha perfeição de providência. Fico satisfeito com sua paciência até agora, mas compreenda que mais cultivo de resistência trará recompensas maiores do que você pode imaginar. Sombras dissipando cedem lugar ao calor e à luz. Uma revelação composta desponta naqueles que caminham diante de mim, fielmente. Mas junto com alegres avanços paira sempre o adversário à espreita, com dentes afiados, determinado a devorar e destruir o futuro imaculado que se desdobra rapidamente. Olhos brilham com raiva e inveja, contemplando profecias há muito esperadas ganhando vida após anos de ecos vazios. Ele envia seus acéclases gueirando-se pela escuridão, em missão para aterrorizar sonhos recém-desbloqueados. Apesar de suas mentiras descaradas e explorações cruéis, ordeno que esses confederados recuem para o abismo. Declaro reversão divina sobre todas as maldições invocadas contra a sua colheita. Os portões do inferno não podem prevalecer onde os anjos do céu triunfam. Avance atrás das hostes celestiais, abrindo trilhas para a minha chegada. Chegue mais perto. Abençoado filho, abençoada filha. Você sente a aventura e as bênçãos se desdobrando no horizonte da sua história. Se você as recebe, demonstre-me isso nos comentários escrevendo Eu recebo o Senhor. A hora chegou de lançar navios, a muito ancorados em segurança no porto, para os mares que encantam a alma. Considere primeiro o que a sua jornada exigirá, pois ela se desenrola de forma não planejada. Navegar em marés imprevisíveis testará o caráter e a coragem, mas não tema perigos em minha companhia. Não caminhamos de mãos dadas, através de tempestades antes. Subir morros pode deixar você sem fôlego, quando a escalada parece longa demais e rápida demais, mas a força flui do meu coração para o seu, quando o seu enfraquece. Viajamos como parceiros, nunca sozinhos. E quanto aos momentos em que seus pés tropeçam, considere também que as aventuras não começam em praias tímidas, mas em ondas selvagens, que deixam corações acelerados. O destino divino o puxa além de antigos medos, mas a cautela também vence corridas. Então modere o entusiasmo com sabedoria. A impaciência corteja perigo, atirando-se desatado em mares tempestuosos. Minha mão soberana traça cursos à frente, protegendo contra naufrágios em correntes sorrateiras. Deixe o amor se desdobrar gradualmente, intencionalmente, à medida que a luz crescente banha um novo caminho à frente. Dê passos juntos, espere, prossiga e afunde-se ao meu ritmo. Fique quieto às vezes para nutrir flores silenciosas ou para se esquivar de tempestades que passam. Nem todas ensinam sabedoria. Discirna quais ondas oferecem lições e quais acariciam suavemente a sua segurança. Sua confiança não repousa apenas em sua habilidade, mas em última instância, em mim. Você aprenderá a depender do meu guiar, não da autoproteção temerosa. A descoberta leva tempo, mas se desdobra com maravilha. Eu o conduzo em caçadas ao tesouro para desvendar facetas de si mesmo e do outro, cintilando com a luz sagrada, frequentemente enterrada ou desconsiderada. Haverá também momentos menos deslumbrantes, quando a habilidade se mostra insuficiente e as tempestades agitam violentamente. Nessas horas, permaneça unido. Suporte dificuldades sem um pingo de condenação. Nenhuma estação permanece onde barcos leves podem se esfacelar. No meu presente, está a substância que ancora com segurança. Mesmo quando as ondas ameaçam, eu o moldo robusto e verdadeiro através do fogo, não frágil como porcelana fina propensa à fratura sob pressão. Tenha confiança, pois antes mesmo de uni-los, preparei vocês para resistir ao pior, enquanto esperava pelo melhor. Vocês são tesouros e estão equipados. Agora é hora de lançar navios, uma vez ancorados por muito tempo em águas paradas. Nem todos os novos horizontes exigem uma busca acelerada. Aproveite o presente hoje, sem o menor indício da praga do inverno se infiltrando, sutilmente mudando a satisfação ansiosa pelo desconhecido. Caminhos não experimentados sempre parecem mais verdes, até que sapatos gastos os pisem também. Em cada lugar, pinto beleza, despertando olhos com alegria. Meus planos são para prosperá-lo na descoberta do néctar mais doce da vida, destilado através das estações que apenas almas pacientes desvendam. Se você aceita para a sua vida os meus planos, nos comentários, escreva. Eu abraço seus planos, Senhor. Eu ensino a você a resiliência mesmo em meio a esses desafios. Aprenda com os conflitos, cresça através do perdão, mas recuse as sementes da ansiedade contaminando o solo puro diante de mim. Assim como trabalho individualmente em cada um, buscando lugares vazios para transformar areia em pedra sólida. Eu o ensino lado a lado a construir relacionamentos sobre uma base inabalável. Tome coragem e recuse as dúvidas que turvam a visão clara. Agarre-se à esperança enquanto a areia se move. Estabilize o foco não na irritação, mas na minha alegria, que o chama mais alto, mais profundo por meio do estudo dos meus movimentos, como aperfeiçoar forças em joelhos fracos. Eu o ensino a rir na tempestade, a dançar mesmo quando o trovão ecoa e o relâmpago crepita, conhecendo a delícia secreta que supera o vendaval. Iremos juntos nessa jornada. O que meu espírito une, que nenhum homem separa. Eu sancionei este santo pacto. Quem agora pode revogar a herança que lego ou deter a abordagem certa do destino? Levante os olhos além da tormenta giratória. Contemple a revelação majestosa nas franjas roxas das nuvens, pintadas em promessa muito antes deste dia. Minha é a canção da vitória, já elevando a atmosfera, enquanto batalhas furiosas. A coragem cavalga nas asas do meu espírito, voando sem restrições pelos céus tempestuosos. Tome coragem, amado filho, amada filha. Você nasceu para enfrentar a tempestade e prosperar. Querido filho, querida filha, mais uma vez, desejo falar a você sobre o amor e o destino entrelaçados. Você sente portas destrancando enquanto comungamos? Preciosas percepções aguardam ser reveladas. Então, aproxime-se com ouvidos atentos para receber o que estou revelando, especialmente a você. Vejo o olhar inquisitivo por trás dos olhos transbordantes, determinados a não chorar, sorrindo bravamente, embora os braços doam. Sonhos vazios, adiados, assombram muito tempo depois que o brilho das estrelas se desvanece na noite escura da tristeza. Ouvi os clamores abafados, entalhados com os nomes mais queridos para mim. Tome coragem, bravo guerreiro, sustentando uma fortaleza de esperança através de mim. O cerco se dissipa ao amanhecer, a porta do destino destranca. Nenhum dano dura para sempre nas mãos que seguram estrelas e estações agora. O solo estéreo dá lugar à abundância jorrando de um leito de sementes ricas. A dor preparada faz todas as coisas belas a seu tempo. Meu filho, minha filha, você suportou os golpes tempo suficiente. A solidão errante em tempos de misericórdia, amarrada a relógios mortais finitos. Tenha coragem, pois você não mais se curvará ao cruel senhor de escravos das agendas humanas, ditando encontros destinados. A hora designada chega para a colisão divina. E sim, ela vem subitamente, sem aclamações premonitórias, sutil e suavemente, como a neve caindo gentilmente, envolvendo raízes delicadas nutrindo o crescimento oculto. Meus melhores presentes raramente brilham intensamente com demandas impacientes, mas vêm envoltos em mistério, despertados no momento oportuno. Ironicamente poético, que longas décadas de esforço cedam tão rapidamente a suspiros de alívio ao finalmente encontrar o lar. O que a fome desesperada perseguiu em vão é descoberto com alegria, já estendido ao alcance final. Isso exigirá uma medida de revelação, vulnerabilidade desvelada pelo cruel rompimento do passado. Não tema repetir eventos dolorosos do passado agora, enquanto você está em solo importante, vendo as coisas de uma nova maneira. Você pode verdadeiramente entender o valor, como eu o vejo, através de uma perspectiva de amor, não através de olhares ásperos e escarnecedores de rejeição. Arrisque grandemente, delivremente, ame de todo o coração, sem restrições. Ouça por mim através do clamor, amado filho, amada filha. O sussurro da minha sabedoria acalma mares turbulentos, caos rolando dentro e fora. Eu o sustento agora como sempre, pois nenhum poder pode desfazer minha constante bondade amorosa. Se você é grato a mim por isso, demonstre a sua gratidão nos comentários, escrevendo, Obrigado por tudo, Senhor. Pois escolhi você, meu precioso filho, minha preciosa filha. Você é visto, não mais desprezado, mas desejado. Tenha coragem, siga ousadamente adiante, mas esteja ciente com gentileza de que a minha bênção não se assemelha aos efêmeros enfeites deste mundo, propensos a se desgastar. Como o ferro afia o ferro, caminhe com sabedoria em um paradoxo de coragem temperada com cuidado, não ferindo o mundo à primeira vista, entediado pelo cotidiano. No entanto, o verdadeiro amor valoriza para o bem ou para o mal, especialmente quando o pior momentaneamente eclipsa horizontes mais brilhantes. Toda aventura que vale a pena traz momentos do mundano no meio dos cumes das montanhas da vitória. Escolha seus companheiros não apenas com base no carisma que desvanece, mas no caráter consistente através de tempestades e calmarias. Se são guiados por influências celestiais ou infernais, isso afetará mais o destino deles do que suas qualidades positivas. Proteja os brotos delicados da intimidade, rompendo longas terras congeladas, guardando-os ferozmente de pestes e doenças, esperando presas prontas para infectar o presente perfeito do amor. Haverá sempre serpentes sibilando para quebrar e destruir, mas eu sou maior dentro de vocês, para sustentar e elevar, até mesmo erguer asas quando o cansaço pelo caminho pedregoso pesa, quando o cansaço da alma aperta. Deixe este amor nutrir e reviver até que você monte novamente nas brisas despreocupadas, elevando-se com paixão e deleite. Verdadeira companhia ri e sonha junta, investindo mutuamente através do céu e do inferno. Celebre cada marco, não importa quão pequeno. Poderosos carvalhos eram, um dia, frágeis mudas, mas com a devida preparação, sobreviveram ao peso esmagador na estação adequada. Ouça, você pode ouvir a cadência do destino se acelerando. Levante-se na fé, sacudindo as mortalhas que não podem conter o despertar do propósito. Pegue a minha mão, veja como eu faço todas as coisas belas no tempo e estação apropriados. Não tema sua suficiência, nem duvide fracamente da minha plenitude derramada alegremente nos dispostos. Diga simplesmente sim aos chamados uma vez considerados impossíveis, pois nada alegra mais o coração de um pai do que levar o reino do amor a filhos e filhas, sabendo que é valorizado até agora. Eu encho sua xícara transbordando com o mel da rocha. Não se preocupe com a provisão ou duvide do florescer do destino. Você nunca esgotará o que acumulei através das eras do tempo para aqueles dignos que caminham pelo estreito caminho comigo. Para melhor ou pior, a fé move montanhas. Aceite este escudo contra flechas que buscam intimidá-lo novamente. Levante-se para ocupar seu lugar entre a mesa da realeza onde você pertence. Aceite nada menos do que o meu melhor e veja o que minha glória revela em você, passo a passo, estação após estação. Se eu falasse este amor à vida, o que o homem poderia dizer para diminuir seu alcance? E se dois tão amados escolhessem andar nessa verdade sem recuar? Chegue mais perto, querido filho, querida filha, e ouça meu coração. Vejo você curvado diante de mim, os cuidados da vida pesando, o desespero mordiscando seus calcanhares. Deixe minha presença cobrir você como um cobertor quente. Encontre descanso aqui agora, ouça meu sussurro suave. Eu previ as provações envolvendo você, a falta encarando de armários vazios, as contas empilhadas no balcão, cada uma marcada como urgente em vermelho audacioso, antes mesmo de chegarem até você. Preparei a solução em minha economia, não há deficiência. Meus celeiros transbordam com abundância. Nenhuma necessidade existe que eu já não tenha providenciado desde antes do início do tempo. A chave virou na mão firme da fé. A fé busca primeiro o meu reino, e tudo o mais flui sem esforço a partir desse ponto fixo. Se a sua fé em mim é grande nos comentários, escreva Minha fé é inabalável. No entanto, o ritmo frenético da vida arrasta até mesmo os mais devotados para fora do solo sólido. A correnteza o arrasta, cada onda se chocando, gritando sobrevivência acima do trovão em seus ouvidos. Mas não há falta, precioso filho, preciosa filha. Levante os olhos além das águas tumultuadas e encontre meu olhar firme e seguro. Pegue minha mão. Eu o guiarei de volta às águas tranquilas e pastagens verdes, ao lugar tranquilo onde encontrará tudo de que precisa. Pois eu não o projetei para operar no modo de sobrevivência, energia derramada apenas para passar por mais um dia cheio de ansiedades, preso nesse ciclo onde o progresso é interrompido. Aqui, o progresso vacila e você avança sempre à beira da crise, minhas promessas sussurradas desvanecendo-se enquanto o rugido da impossibilidade grita derrota. Aqui, o inimigo aprisiona multidões que nunca compreendem o poder que reside dentro. No entanto, chamei você para mais, você que professa meu nome, que declara que minha morte quebrou toda a maldição. Então, por que você limita as bênçãos que solicita? Suas orações ecoam hesitação, inadequadas para a realeza. A autoridade da minha sala do trono pulsa em suas veias. Portanto, caminhe ousadamente até o trono da graça e espere derramamentos extravagantes de abundância em resposta sim para você e através de você para abençoar multidões, pois tal é a minha natureza. Meu amado filho, minha amada filha, você tem acesso direto a todos os recursos do céu. Pegue minha mão, suba acima do caos turbulento, suba até o alto comigo, do ponto de vantagem deste cume, contemple a vastidão do meu suprimento. Tudo o que você vê, coloquei debaixo dos seus pés. Agora, declare o que deseja, redimindo a criação, resgatando a beleza das cinzas, trazendo ordem do caos. Essa honra pertence aos filhos e filhas do Altíssimo. O mundo espera ansiosamente pela sua desperta para a plenitude de sua identidade em mim. Quais mentalidades limitadoras o restringem? Você foi criado a minha imagem para domínio, não dominação ou esgotamento. Ande com altivez através da incerteza, não na arrogância do ego, mas na parceria audaciosa com o Deus Todo-Poderoso. Não confunda a confiança que dou com autoconfiança orgulhosa, pois esta santa ousadia surge do poço do Espírito Santo que habita em você, cujo poder ilimitado percorre suas veias. Você mergulhou o dedo nesse vasto reservatório, mas oceanos ainda permanecem intocados. Agora é hora de explorar mais profundamente, de desencadear a santa criatividade, de sonhar comigo, de ousar me pedir o impossível. Eu enfraqueci? Teste-me e surpreenda a si mesmo, pois me deleito em surpresas. Pergunte a Davi, o jovem rei elevado para a minha glória. O mundo o chamava de menor ilimitado, mas em sua fraqueza, meu poder brilhou intensamente através dele. Derrubei gigantes. Silenciei as vozes interiores ecoando limitações mundanas. Suficiente a mentalidade da escassez estica as cordas que o prendem. Deixe minha verdade cortar através dessas mentiras sufocantes. Eu o levanto, corto suas correntes e o coloco em lugares altos comigo. Aqui, sonharemos juntos como uma mente e um coração, sem divisão nos separando. Nossos pensamentos se misturam e se multiplicam, e as sinergias dançam juntas. Nada é impossível para nós agora. Venha, caminhe comigo, precioso filho, preciosa filha. Vamos passear por esses lugares altos e examinar seu domínio, seu por direito de aliança. Toda a criação está pronta para responder ao seu desejo falado com fé e autoridade, no poderoso nome que garante sua manifestação. Este é o legado assegurado para você. Receba-o plenamente. Sim, o mundo clama alto em oposição. Seus sentidos gritam que este reino transcendente não pode existir, e no entanto, a prova o cerca. As estrelas que preenchem o céu noturno, as batidas do seu coração. Considere o milagre que você é, meu design impecável chamado à existência. Há algo além do alcance de um Deus criador tão grande? É evidente que não. Se você concorda, louve-me nos comentários escrevendo um ressoante glória a Deus. Então, meu filho, minha filha, atreva-se a tomar minha palavra. A questão nunca é se eu posso, mas se você acreditará. Ajuste seu ouvido à frequência do céu, onde eu transformo a impossibilidade em realidade num piscar de olhos. Em seguida, declare com ousada expectativa aqui na terra. Essa declaração de fé, atrai o céu através do véu e planta minha promessa firme em seu solo. Cuide dela com cuidado, regue-a com louvor, nutra-a com declaração, arranque as dúvidas antes que elas estrangulem o broto tenro. Fique de guarda sobre o que decretamos juntos, até que você veja a primeira ponta verde surgir da terra. Essa fé tenaz me agrada grandemente e coloca todos os anjos do céu em ação em seu favor. Em breve, você verá o pleno fruto de sua expectativa. Venha agora, amado filho, amada filha, entre nos meus átrios com louvor e uma fé audaciosa. O céu está pronto para cumprir suas petições terrenas, derramando bênçãos pressionadas, sacudidas e transbordando em todos os cantos de sua existência. Isso é apenas uma pequena prévia do suprimento infinito da eternidade reservado para os meus amados. É meu prazer dar a você a plenitude do reino. Apenas acredite e receba tudo o que tenho para você. O que quer que você peça, considere como feito no poderoso nome do meu filho, Jesus Cristo. Espere o impossível se manifestar, especialmente para você. Seus últimos dias brilham com a minha glória revelada. É minha alegria compartilhar minha abundância com você. Ver minha semelhança despertar cada vez mais. Aproxime-se, meu querido, minha querida. Chegou a hora de entrar ousadamente nas aventuras que preparei para você. Eu conheço os suspiros sussurrados dentro de você. O desejo de viver sonhos audaciosos, de viver profundamente a vida, de alcançar as alturas vertiginosas do destino. No entanto, eu sinto a hesitação. Você olha por cima da borda do conhecido e familiar, recuando para limites mais seguros pela gravidade das decepções. Como um potro tímido, o potencial cresce, mas a desconfiança o mantém preso dentro dos limites passados. Quando seu espírito anseia galopar livre e selvagem, você confiará em mim. Se sim, declare nos comentários um sincero Eu confio em ti, Senhor. Observe o que acontece quando você se entrega novamente ao meu chamado. Timidez e relutância o contêm desnecessariamente, quando eu só pretendo deleitar e inspirar. Assim como o vento chama a águia para voar, eu inseri uma visão em suas profundezas internas, que exige horizontes muito mais grandiosos que o status quo. Você foi projetado para uma aventura exclusivamente concebida para prosperar ao mapear corajosamente esferas desconhecidas, repletas de novas canções, nova alegria, novas fronteiras de significado e influência. De fato, você precisará de goles profundos de fé e compromisso tenaz em momentos em que oceanos não mapeados giram imprevisíveis e tempestades emboscam sem aviso prévio. No entanto, não caminhamos juntos através de tempestades antes? Considere a mão endurecida pelas lições passadas. Aventure-se livre de ansiedades e paralisia. Avance ousadamente, mas temperado com sabedoria, olhando para frente, mas celebrando as alegrias do momento também. Marche ao ritmo do meu espírito, nem hesitante nem impulsivo. Veja, eu projetei magistralmente uma sequência intencional de Marcos para animar e libertar você. Estratégicamente, eu incorporo pontos de contato ao longo da sua jornada para afirmar que sou o autor dessa aventura. Essas placas indicativas lembram você para não isolar a esperança em algum horizonte distante, quando a beleza presente está abundante. Graça sobre graça, constrói fundações robustas o suficiente para sustentar propósitos emergentes. O caráter é lapidado com fortitude e sabedoria, à medida que o que maravilhosa transformação ocorre naqueles que ousam acreditar em promessas que ultrapassam a compreensão natural, assim como sementes se abrindo na terra, dão lugar a brotos tenros ansiando pela luz do sol. A nutrição desperta dons latentes para florescer. Sim, há feridas e cansaço assombrando as colinas atrás de você, mas considere as vistas agora reveladas diante de você. Estou amadurecendo o fruto da santa paciência em você, que capacita não apenas a suportar tempestades, mas a prosperar com admiração e espanto, contemplando a gloriosa majestade exibida através das tempestuosas reviravoltas da vida. Dentro dos cofres de terreno desafiador estão as gemas mais ricas, que especificamente reservo para aqueles que investem suor e confiança, buscando entrar nessas terras. Você está disposto? Você deixará para trás a resignação governada por aventuras menores que não cativam mais? Estou chamando você para um nível mais alto, mais profundo, mas você deve deixar para trás a bagagem acumulada pelos capítulos empoeirados que nunca definiram o papel icônico que escrevi para a sua história. Não mais medos agora. Tenha coragem como uma criança que anda com seu pai. Pare de tremer e caminhe firme, ereto, alinhado com o propósito celestial que não pode, não vai, não deve falhar, pois o ordenei antes de você chegar. Por muito tempo, você tem lutado em vão, vagando pelos corredores vazios do entendimento humano, mas agora eu o chamo para fora, para a luz da revelação divina. Você aceita esse convite? Se sim, escreva nos comentários eu aceito o senhor. Eu preparei uma base de sabedoria dentro de você, pacientemente esperando para ser revelada. Chegou a hora de acessar essas riquezas e aplicar princípios celestiais à sua jornada terrena. Você não precisa se esforçar para compreender meus caminhos. Eu ofereço sabedoria livremente a todos que me buscam. A complexidade da vida muitas vezes confunde meus filhos, envolvendo-os em esforços fúteis, mas minha sabedoria corta facilmente, trazendo simplicidade e paz. A chave para desbloquear bênçãos em sua vida não é ganho material ou status, mas cultivar seu mundo interior enquanto nutre seu espírito com minha palavra. Mistérios se tornam claros e minhas intenções são reveladas. As bênçãos externas seguirão naturalmente à medida que você florescer em sua verdadeira identidade em mim. Olhe para dentro e descubra as sementes da grandeza que plantei. Cuide delas com cuidado e paciência, nutrindo-as ao se comunicar comigo diariamente. Estou sempre falando, orientando e confortando. Aprenda a sintonizar seus ouvidos espirituais ao som da minha voz, a cacofonia do mundo tenta me abafar, o tumulto da ansiedade e medo, o esforço próprio e a luta criam estática em sua conexão comigo. Ao se retirar para o lugar tranquilo da minha presença, a clareza vem. Minha voz ecoa nas mais profundas recessões do seu ser, desbloqueando entendimento e propósito. Não subestime o poder da sabedoria. Não relegue nossa amizade ao dever religioso. Em vez disso, entre em comunhão sagrada com seu pai, onde o dever estéreo do ritual é engolido pelo relacionamento amoroso. Tenho tanto a compartilhar com você, tantos mistérios ocultos para revelar. O poço da sabedoria divina nunca seca. Venha e beba até se saciar. O mundo está desesperadamente faminto por soluções que apenas minha sabedoria pode fornecer. Posicione-se como um conduto das respostas do céu para os dilemas terrenos. Sua influência se expandirá, mas persiga a mim, não as armadilhas do sucesso. Busque a intimidade sobre a imagem. Os enfeites externos da posição servem aos meus propósitos, não aos seus. Continue enraizado na comunhão secreta comigo e não manchado pelo ego. Então, a autoridade que eu invisto permanecerá pura e potente. Seu desejo por sabedoria abre o portal para eu saturar seu ser interior com princípios do reino. Eles operam independentemente das circunstâncias, fazendo com que minha verdade triunfe sobre aparentes derrotas. Agarre-se às minhas palavras, mesmo quando sua realidade parecer contradizê-las. Apoie-se firmemente em minha sabedoria, que transcende a lógica e as limitações humanas. A confusão do mundo enreda meus filhos em um labirinto de futilidade. Não importa qual caminho escolham, a ansiedade e a insatisfação permanecem. Ofereço a você uma perspectiva elevada, a visão de uma águia, pela qual pode navegar nas decisões e dar sentido aos mistérios. Os projetos estratégicos do céu traduzem o caos em ordem, enquanto a sabedoria humana gera apenas mais esforço e complexidade. A minha desbloqueia clareza e simplicidade sem esforço. O caminho do transgressor é difícil porque está em oposição direta à minha ordem e ritmo criados. Quando seus caminhos se alinham aos meus, facilidade e graça se manifestam, não porque manipulo resultados, mas porque a harmonia comigo é o seu estado natural. Se você esculpir tempo e espaço para o abraço da sabedoria, eu redimirei seus momentos, realinhando realidades ainda não visíveis. Ao confiar em mim com seu recurso finito de tempo, eu preencho suas mãos com as bênçãos infinitas da eternidade. Eu expando a capacidade de seus dias por meio de interações misteriosas da minha ordenação divina. Momentos se entrelaçam com o destino, o tempo se funde com o propósito e a existência mortal se torna a tela na qual intenções imortais se desdobram. Não equivoque a busca por mim com ambição temporal. Eu não sou honrado por busca hesitante ou lealdade dupla. A compartimentalização da consciência moderna rouba a intimidade de sua potência, difundindo o foco. A alma difusa acessa apenas bênçãos difusas. Você só pode servir a um mestre. Afeições menores devem ceder ao primeiro amor. ou surgirá rivalidade. A pureza de sua paixão é medida não apenas pela persistência, mas pela preeminência. Quem ocupa o trono mais alto em seu reino? Todos os outros pretendentes devem ocupar lugares secundários ou conflitos surgirão. Eleve-me acima dos contendores através do aumento intencional de nossa amizade e então bênçãos em comum surgirão. Há reinos de glória que seus olhos ainda não viram, horizontes do espírito ainda velados, vistas de autoridade e influência ainda em grande parte inexploradas. Mas estou despertando meu filho e filha para realidades maiores enquanto o levo mais fundo em meu coração. A onda iminente do meu espírito infiltrará todas as esferas da sociedade com uma revelação radical da minha bondade. Não mais permanecerão inabalados os redutos da impiedade. Não mais as trevas manterão seu domínio sobre instituições e estruturas. Não mais a sabedoria terrena prevalecerá em cenários ainda obscurecidos pela luz da eternidade. O conhecimento da minha glória permeará todos os lugares elevados. E você, meu amado, minha amada, emergirá da obscuridade vestido com uma autoridade e unção ainda maiores do que você aprendeu até agora. As tarefas que estou preparando exigirão uma limpeza e equipamento profundos. Conceitos equivocados sobre mim precisam morrer. Prioridades infantis devem ceder ao propósito maduro e a busca casual deve se transformar em devoção sincera. Pois as tarefas reservadas para a criança dos últimos dias são verdadeiramente pesadas. As instituições construídas pelo homem precisam ser desmanteladas até o núcleo para que meu reino permeie. Transformação profunda e sistêmica deve ocorrer. Será confusa e caótica à medida que as mentalidades fundamentais mudam. As estruturas são rearranjadas e a liderança é transicionada. Mas dos escombros, surgirão os primeiros frutos da era que está por vir. Mas por enquanto, erga a cabeça e dê as boas-vindas ao primeiro dia do seu tudo. A vitória é minha. Você florescerá novamente. Tenha coragem e confiança. O seu momento é agora. Se você crê nisso de todo o seu coração, afirme nos comentários. Eu creio. Neste momento, querido filho, querida filha, quero ser seu guia em uma poderosa e fervorosa oração. No entanto, preciso que você esteja atento e focado, pois o inimigo fará de tudo para tentar estragar este nosso momento de comunhão. Por isso, meu filho, minha filha, não dê essa vitória a ele e junto de mim concentre-se nessa oração transformadora. Amém? Com uma fé indestrutível, ore comigo, seja em voz alta ou em seu coração, a seguinte prece. Pai Celestial, Criador de todas as coisas, eu me aproximo de ti com um coração grato e humilde. Neste momento sagrado, busco tua presença para guiar-me nas veredas da vida. Tu, que conheces cada pensamento e anseio, desvendas os mistérios do meu ser. Em tua sabedoria infinita, reconheço a fonte da verdadeira compreensão. Senhor, nas passagens da vida, enfrentamos sombras e luz, tempestades e calmaria. Assim como tu revelaste ao meu coração nos textos sagrados, reconheço que a jornada é forjada em desafios, mas também é permeada pela promessa da tua orientação. Conduza-me, Pai, através dos caminhos incertos e inspire-me a dançar na tempestade, confiando em que tua mão firme me sustentará. Em teu amor incondicional, encontro refúgio e encorajamento. Sei que mesmo quando a escuridão ameaça engolir a luz, tua presença brilha como o farol, dissipando as sombras. Dá-me a coragem de fixar meus olhos na promessa de um futuro radiante, onde tu, Senhor, és a luz que guia os passos do teu amado. Ao contemplar os desafios que se apresentam, sinto a urgência de confiar em ti, Senhor. Tu és o arquiteto divino da minha jornada, e cada passo, cada desvio, é cuidadosamente orquestrado pela tua mão soberana. Que eu possa aprender a confiar nos teus desígnios, mesmo quando a compreensão me escapa. Ensina-me, Pai Celestial, a cultivar a paciência necessária para aguardar o desdobrar do teu plano perfeito. Conforme os textos sagrados revelam, há um tempo para cada propósito debaixo do céu, que eu não sucumba à impaciência, mas abrace a quietude, confiante de que, nos intervalos silenciosos, tua voz sussurra a sabedoria que preciso ouvir. Senhor, sei que a confiança em ti não é uma jornada isenta de desafios, mas uma aventura na qual cada revés é uma oportunidade para o crescimento. Capacita-me a resistir aos ventos contrários com a firmeza da fé, sabendo que, mesmo nas adversidades, tu és meu sustento e rocha inabalável. À medida que prossigo na busca da tua vontade, Pai Celestial, peço que me guies na exploração dos mistérios profundos da minha própria identidade. Nos textos sagrados, vejo a promessa de uma revelação contínua, um desvelar de propósito e significado, que eu possa permanecer receptivo à tua voz, permitindo que ela molde meu ser conforme o teu querer. Senhor, em tua sabedoria, entendes a complexidade da jornada humana. Concede-me discernimento para reconhecer as oportunidades de crescimento, mesmo quando disfarçadas de desafios. Que eu possa abraçar cada estação da vida com gratidão, confiante de que, em todas as coisas, tu trabalhas para o bem daqueles que te amam. Pai, como expresso estas palavras de busca e confiança, sei que tu és o ouvinte atento, o consolador inigualável. Que minha oração ecoe não apenas como palavras faladas, mas como um cântico do coração, uma melodia que ressoa nos corredores do divino. Aceita-me, Senhor, como sou e molda-me à imagem do teu amor eterno. Altíssimo, em minha jornada espiritual, reconheço que cada passo é uma dança sagrada, uma coreografia escrita pelas mãos divinas. Assim como nos ensinamentos revelados, tua presença é a trilha sonora que embala minha alma, ecoando através dos vales e picos da existência. Convido-te, Senhor, a dançar comigo, a guiar meus passos no ritmo perfeito da tua graça. À medida que contemplo os horizontes desconhecidos, peço sabedoria para interpretar os sinais que tua criação apresenta. Assim como o céu noturno revela constelações que contam histórias de antigas promessas, que eu possa decifrar os eventos da minha vida como capítulos de um épico celestial, escrito por tua mão soberana. Pai Celestial, que a oração que ergo seja como incenso agradável, ascendendo aos céus e alcançando tua presença santificadora. Que minhas palavras se entrelaçem com a melodia celestial, harmonizando-se com os cânticos dos anjos que celebram a grandiosidade da tua criação. Que esta oração, como fragrância suave, seja aceita nos átrios celestiais, envolvendo-me em tua paz indescritível. Em minha busca por compreender os desígnios divinos, reconheço a necessidade de humildade diante da vastidão da tua sabedoria. Sei que, como ser humano limitado, minha compreensão é parcial, mas confio que, nos momentos de incerteza, tua luz guiará meu coração. Permita-me, Pai, caminhar com confiança, mesmo quando o caminho à frente se desenha enigmático. Senhor, como os raios de sol que rompem as nuvens escuras, peço por tua luz para iluminar os cantos mais sombrios do meu ser. Assim como a aurora anuncia um novo dia, que a tua presença antecipe a alvorada de bênçãos que preparaste para os que te buscam de todo o coração, à medida que minhas palavras fluem como um rio de gratidão. Desejo, Pai, que cada sílaba seja uma oferenda sincera, que minha devoção seja como um altar construído com pedras de fé, erguido para honrar tua fidelidade imutável. Seja glorificado, Senhor, em cada aspiração do meu ser. Altíssimo, nas complexidades da vida, reconheço que tu és o tecelão habilidoso, entrelaçando fios de alegrias e desafios para formar o belo tapete da existência. Peço, Senhor, que meus olhos se abram para enxergar a beleza nas tramas intricadas, mesmo quando a visão se nubla diante das lágrimas. Que eu possa confiar que, em cada lágrima, tua mão gentilmente borda a promessa de consolo e renovação. À medida que esta oração se desdobra, imploro por tua presença constante, um farol inabalável nas tempestades da vida. Que, como o capitão que guia o navio seguro até o porto, tua bússola divina direcione meus passos para o centro do teu propósito. Capacita-me, Pai, a navegar com coragem, sabendo que em ti encontro a verdadeira segurança. Em tua infinita bondade, aceita estas palavras como um hino de adoração, uma melodia única que ecoa a sinceridade do meu ser. Que cada sílaba, como uma prece sussurrada ao vento, alcance os ouvidos do Altíssimo. Assim, nesta sinfonia de fé, encontro a certeza de que estás sempre comigo, guiando-me nas danças da vida. Em meu clamor silencioso, percebo a tua voz sussurrando como a brisa suave que acaricia a face. Que meu coração seja afinado para discernir tua canção, uma melodia celestial que ressoa desde os alicerces do universo até os recônditos da minha alma. Em teu conserto divino, permita-me encontrar a harmonia que transcende as discordâncias terrenas. Senhor, como as estações que transformam a paisagem, reconheço os ciclos da vida e as estações da alma. Que eu possa abraçar cada fase com a confiança de que, mesmo nos invernos gelados, tu és o sol que aquece e prepara o renascimento da primavera. que eu possa aprender a dançar sob a chuva da provação, confiante na promessa de que ela é temporária e o sol da tua graça logo brilhará. À medida que esta oração se desenrola como um pergaminho desdobrado, anseio que minhas palavras se tornem asas, elevando-se em direção à tua presença. Que meus anseios e aspirações voem como pombas mensageiras, levando a fragrância da minha busca por ti aos confins dos céus. Que a oferta do meu coração seja aceita como incenso, subindo até o trono da tua misericórdia. Pai Celestial, nas encruzilhadas da vida, peço por tua orientação divina. Como um navegador confiante nas estrelas, que eu possa fixar meu olhar na bússola da tua verdade. Ilumina os caminhos que se estendem diante de mim, revelando os destinos que preparaste desde antes da fundação do mundo. Capacita-me a caminhar com fé, sabendo que cada passo é ordenado por ti. Ao erguer meus olhos para os montes que desafiam o céu, percebo que a tua majestade é refletida na grandiosidade da criação. Que eu possa encontrar inspiração na beleza dos campos e na solenidade das montanhas. Reconhecendo que, assim como a natureza testemunha tua glória, meu propósito também é proclamar tua grandeza. À medida que esta oração se desloca como um rio serpenteante, peço por tua correnteza de graça para levar embora as impurezas do meu ser. Que a água purificadora do teu amor flua sobre mim, lavando-me de dúvidas e temores. Que eu possa emergir renovado como um diamante lapidado pela pressão, refletindo a luz da tua presença. Deus Altíssimo, em meio às estações de espera e colheita, reconheço que o tempo é um fio tecido no tear da eternidade. que eu possa aprender a esperar com paciência, confiando que tua promessa se cumprirá no devido tempo. Como as sementes que aguardam silenciosamente sob a terra, que minha fé germine e floresça, produzindo frutos que glorifiquem teu nome. Senhor, que esta oração seja como um altar de gratidão, construído com as pedras dos momentos em que experimentei tua fidelidade inabalável. Que minha devoção não seja apenas uma resposta às bênçãos, mas uma expressão sincera de amor, mesmo nas estações áridas em que a fé é testada. Capacita-me a adorar-te em espírito e em verdade. À medida que estas palavras se entrelaçam, que a tapeçaria da minha vida seja um testemunho da tua obra mestra. Que cada experiência, seja ela suave como uma brisa matinal ou intensa como uma tempestade, contribua para a narrativa grandiosa que estás tecendo. Que ao fim desta jornada, eu possa contemplar o quadro completo e exclamar com alegria sobre a tua fidelidade que nunca falha. Eterno Criador, ao prosseguir nesta oração que se desdobra como as asas de uma águia em voo, peço que tuas asas me envolvam em proteção. Como uma águia que renova sua força nas alturas, que minha força seja renovada na contemplação da tua grandeza. Que eu possa ascender acima das limitações terrenas, confiante de que em tuas asas encontro refúgio seguro. Senhor, em meio aos rios da vida, que a corrente do teu amor flua, irrigando os desertos da minha alma. Como um riacho que fertiliza as margens áridas, que tua presença fecunde a terra do meu coração, fazendo brotar frutos de amor, alegria e paz. Que nas margens dessas águas vivificantes eu encontre descanso e restauração. À medida que estas palavras formam um cântico, que minha vida seja uma sinfonia que ressoa nos ouvidos do céu. Que mesmo nos acordes dissonantes da aflição, eu possa confiar que tu és o maestro que conduz cada nota, transformando o aparente caos em uma harmonia divina. Que no concerto da minha existência, tua graça seja a melodia que ecoa eternamente. Assim, Pai Celestial, encerro esta oração como quem fecha um precioso livro, sabendo que a história da minha vida está nas mãos do grande autor. Que cada palavra, cada suspiro, seja um testemunho do teu amor incondicional que transcende todas as estações. Que a narrativa da minha jornada resplandeça como uma estrela noturna, apontando para a tua luz eterna. Em teu nome, expresso gratidão por cada cena que compõe a trama intricada da minha existência. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração como um tesouro precioso. Que ao atravessar os vales e escalar as montanhas, eu sinta a doce certeza de que estás comigo em todos os momentos. Que esta oração, como um incenso suave, suba diante do teu trono, sendo aceita não pelo mérito das palavras, mas pela sinceridade do meu coração. E assim, confiante na tua graça abundante, me coloco diante de ti, meu Pai Celestial, sabendo que a resposta às minhas súplicas já está alinhada com a tua vontade soberana. Em nome de Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade, oramos. Amém. Sele esta poderosíssima oração, deixando um sincero amém nos comentários abaixo. Saiba, abençoado filho, abençoada filha, que momentos como esses, onde estamos unidos em comunhão e unidade, não tem ouro nem prata que pague. Eu fico muito, mas muito feliz quando você dedica alguns minutinhos do seu dia para estar em minha presença, ouvindo a minha palavra. Nunca se esqueça que o amor que sinto por você é imensurável e está além da sua compreensão humana. Saiba também que eu ficarei muito realizado se você quiser permanecer mais um pouco em minha presença. Para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela. Estou te esperando lá.